Quanto tempo que demorou pra eles capturarem Milady? Dez anos. E foi estranho também. Dez anos. E foi muito estranho tudo. Dez anos. Eu não sei se tu gosta de conspiração, mas foi bem estranho. Não, tem inúmeras teorias da conspiração. Não, mas a justificativa existe porque jogou no mar, né? Então, só pra você entender. Eles demoraram dez anos. Inúmeros interrogatórios em Guantanamo, em Abu Ghraib, lá no Iraque. Inúmeros, inúmeros interrogatórios para se chegar. Qual que era a maior dificuldade do governo americano no sentido de detectar onde o Osama Bin Laden estava? Porque o Bin Laden, a Al-Qaeda, ela operava pra se chegar na sua liderança em nível de segurança e nível elevado. Ou seja, ele operava através de mensageiros. O Bin Laden, ele operava através de mensageiros. E alguns poucos mensageiros. E a CIA sabia que ele operava com os mensageiros. E eles tinham que chegar nesse mensageiro. E demorou-se muito tempo pra chegar no mensageiro. Até que eles conseguiram chegar num quaitiano que era um mensageiro do Osama Bin Laden. Então, eles descobriram que o Bin Laden não estava mais no Afeganistão. Que ele tinha partido para o Paquistão. Ele foi para o Paquistão. E aí começou aquele processo de investigação. Mandando mais de 40 agentes pro Paquistão. Justamente numa área, numa cidade chamada Peixowar. Que está bem lá no norte do Paquistão. No sentido de detectar onde estava esse mensageiro. E esse mensageiro se movimentava de Peixowar. Ele descia pra uma outra cidade chamada Karachi. Enfim, ele andava por várias partes do país. E eles detectaram que esse indivíduo estava numa região. E eles conseguiram uma fotografia desse. Tem até um filme que fala bastante sobre isso daí. É a hora mais escura. E eles conseguiram essa informação de que o mensageiro estava em tal lugar. E ele... É engraçado que o mensageiro, no início. Antes dessa tecnologia toda que nós vivemos. Ele operava com bilhetes. Literalmente com cartas. Mas aí ele começou a evoluir também com celulares. Ele começou a usar celular. E essa questão do geoposicionamento. De detectar onde esse indivíduo estava com esse celular. Também foi um papel de evolução até na questão de geoposicionamento dos nossos celulares de hoje. Partindo justamente dessa investigação. Até chegasse ao mensageiro. E eles detectaram que esse mensageiro entrava numa cidadezinha, numa casa, numa mansão. Numa cidadezinha chamada Botabat. Lá no Paquistão. E eles... A partir do momento que ele entrou naquela mansão, naquela casa que se destacava justamente das outras. Que estava a menos de dois quilômetros da principal academia militar paquistanesa. O governo americano desencadeou uma das maiores operações já vistas em solo americano. Que é a operação lança de Netuno. E essa investigação toda nessa casa para saber quem estava nessa mansão. Olha só. Quem realmente estava nessa mansão. O nível de certeza começou a elevar no sentido de que eles conseguiram um médico paquistanês. E esse médico organizou uma campanha de vacinação falsa justamente para coletar material genético das pessoas lá. Só que é engraçado que até hoje não se sabe se ele conseguiu ou não coletar um material genético. Eu acredito que sim. Porque esse médico paquistanês está preso até hoje no Paquistão. Ele foi preso. Dá até uma pesquisada. Ele está preso, esse cara. Esse médico trabalhou para a CIA. Ele trabalhou a serviço da CIA. Literalmente por traição. Literalmente por traição. Cara, mas os Estados Unidos não ajudou o cara. Mas não tem como ajudar, porque são... Não prometeu um... Então, mas não tem como ajudar. Não tem como ajudar. Não tem como tirar esse indivíduo de lá. Mas deve ter prometido. Faz isso aqui e a gente faz morar lá e pegar o cara no meio do caminho. Eu acredito que deva ter alguma... Ou financeiro, enfim. Vai morar nos Estados Unidos, sei lá. Ele deve ter tido apoio nesse sentido. Mas para que era? O material genético era para quê? Para detectar se o Samar Binada estava lá. Porque sempre teve essa dúvida se ele estava na casa ou não. Será que ele está lá? Mas eles tinham correspondente? Se ele está lá... Se ele está lá nessa casa... Porque se o mensageiro entrou lá... Porque eles sabiam quem era o mensageiro. Para você ter uma ideia, essa questão do mensageiro foi tão importante porque nos interrogatórios que a CIA fazia ao longo desses anos, sempre vinha o nome de uma pessoa, que era esse mensageiro, que sempre estava do lado de Osama Bin Laden. Então eles tinham certeza que aquele indivíduo trabalhava para o Samar Bin Laden. Mas eles não tinham certeza se era esse indivíduo que estava lá dentro da mansão e se Bin Laden efetivamente estava lá. Tanto que o diretor da CIA, o Leão Panetta, na época, nós precisamos de certeza se ele está lá. Se a gente tiver certeza, tanto que o Obama na época, na época do governo Obama, vamos jogar um míssil lá então. Mas se jogasse um míssil nesse lugar, você imagina o impacto diplomático que ia ter. E ainda mais a questão da certeza, se era ele ou não. Só que dentro desse processo de investigação, esse indivíduo que surgiu, uma questão de um indivíduo que saía da mansão e ele tomava sol. Ele saía da mansão, tomava sol debaixo de uma tenda, de uma tenda de lençóis. e em alguns pontos lá, ele deu meio que uma vacilada e eles conseguiram tirar, o satélite conseguiu tirar a foto dele e eles fizeram um cálculo da altura com a estatura que Bin Laden tinha. Então esse nível de certeza, ele aumentou um pouco. Ele aumentou esse nível de certeza, justamente por causa dessa fotografia, que eles falavam que é um andarilho. Tanto que o apelido dele é um andarilho. Esse indivíduo, ele saía periodicamente, só para tomar sol e voltava. Ele não se relacionava com as outras pessoas da casa. E um outro fator interessante, que tinham três mulheres na casa. Três ou quatro mulheres na casa. Três ou quatro. E sendo que só tinha dois homens. Então no mundo muçulmano, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Então tem que ter um outro homem. Então tem todas essas teorias. Só que o nível de certeza começou a aumentar. Então foi para quase 90% de que Bin Laden estava lá. Então com esses 90% eles teriam que ter o quê? A certeza. E a certeza foi a operação lança de Netuno, onde os Navy SEALs, o Team 6, de 24 homens mais preparados do mundo, foram através de com os Blackhawks lá. Inclusive um dos Blackhawks caiu. Tem até as imagens disso lá. E eles conseguiram capturar Osama Bin Laden. E eles mataram Osama Bin Laden. Aí você pergunta, pô, mas tem certeza disso? É interessante. Eu gosto dessa questão da certeza. A certeza é que os ataques pararam. Não teve mais nenhum ataque da Al-Qaeda depois que o Bin Laden morreu. Mas teve mais outros depois do... Não só isso. A morte de Osama Bin Laden não foi tão importante com o que os americanos encontraram lá de documentação da Al-Qaeda. Continua ter um ataque terrorista na Europa, não? Não, mas ele diminuiu. Aí começou a diminuir muito depois que Bin Laden foi capturado. Não teve em Paris umas coisas horríveis? Não, os ataques... Metrô... Então, mas aí que tá. Os ataques de Paris, eles tiveram um viés totalmente diferente com a Al-Qaeda. Ali foi o Estado Islâmico. Ah, tá. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. A questão do Estado Islâmico é uma questão de terrorismo um pouco mais moderno. Inclusive, eles eram muito mais modernos do que a Al-Qaeda. O Estado Islâmico, ele tem um objetivo bem diferente da Al-Qaeda. O Estado Islâmico, ele quer aniquilar todos aqueles que são infiéis, que não pensam a mesma ideologia. A ideologia do Estado Islâmico é aqueles que têm a doutrina, que fala a doutrina wahhabista, é uma doutrina muito radical. Eles são muito radicais. A Al-Qaeda não, o objetivo da Al-Qaeda é o quê? Destruir cidadãos americanos e ingleses. Ah, o negócio é com anglo-saxão mesmo. É muito específico. A Al-Qaeda é muito específica nesse sentido. Eu não sabia que tinha esse direcionamento. Tem. A Al-Qaeda é muito específica. Agora, o Estado Islâmico não. O Estado Islâmico, ele age de uma forma muito mais ampla. Tanto que, pra você ter uma ideia, o Afeganistão hoje tem um problema sério com o ISIS-K, que é uma ramificação do Estado Islâmico, que mesmo eles não entendem que o Talibã é um governo, o Emirado Islâmico agora, do Talibã, eles não entendem que o Talibã é governo e eles estão, inclusive, realizando atentados contra o Talibã. por eles entenderem que o Talibã não tem a mesma ideologia que eles. Você imagina, terrorista brigando contra terrorista. Então, eles têm essa ideia. Agora, o Al-Qaeda é bem diferente. O Al-Qaeda é mais direcionado. O foco é mais direcionado. Então, como eu estava falando, os ataques acabaram. Literalmente, teve alguns pontuais, mas acabaram. Ali os ataques, e não sei se o processo de investigação americano evoluiu nesse sentido, porque eles tinham muito material. Eles conseguiram fazer uma coleta muito grande de material e realmente entender como é que funcionava a Al-Qaeda em si.